O que é a OKR? É Objetivos Objectives and Key Results. Objetivos e resultados chaves. O que é isso? O que eu preciso fazer pra atingir esses resultados? Você vai ter vários planos de ações. O que é um plano de ação? Pode ser desde um projeto, que você vai ter que executar, ou até só uma atividade, uma coisa que eu preciso fazer, uma atividade rápida. Então, são coisas que você precisa fazer. Tudo que você precisa fazer pra atingir seus objetivos. Você vai listar isso daí. Seja escrevendo um papel, seja listar numa planilha de Excel, num Trello, uma ferramenta do Trello, não importa. Em post-its e colocar na parede, o importante é você ter uma lista. Uma lista de tudo que você precisa fazer alinhadas aos objetivos que você já entendeu que são os seus objetivos. A gente não tá fazendo as coisas aleatórias. Tem um método pra você fazer aquilo que realmente vai fazer alguma diferença na sua vida. Que você vai, de certa forma, buscar o 80-20. Fazer aquele 20% que vai trazer 80% do resultado. Legal. Então, feito isso... Isso é muito bom, hein? Isso gera engajamento, isso gera visão do produto, isso gera o porquê que estamos fazendo. Exatamente. E dentro desses objetivos e resultados-chaves, eu preciso colocar o tempo? É bom. Objetivos e resultados-chaves, eles são temporais. O OKR, ele é por tempo. Então, por exemplo, você faz um OKR do mês, você pode fazer o OKR do trimestre, o OKR do semestre. Então, os OKRs são temporais. A ideia é, eu quero atingir esse objetivo em seis meses. Ou quero atingir esse objetivo no ano. Então, sempre que tem que ter um tempo. Então, isso já me faz... Então, isso já me faz dizer não para o que não está no meu OKR. Exatamente. Manda embora os ladrões de tempo. Me faz parar de procrastinar e me manter organizado. É isso? Pois é, você matou. Não, não.